Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal, nesse vídeo que eu trago para vocês depois de Charlie St. Claude, ou no Brasil A Morte e Vida de Charlie, em Portugal Sempre que Te Vejo, que é um filme de 2011. Lembrando aí que vai passar pela TV aberta dia de hoje, então se você já tiver assistido, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perderem os próximos vídeos. Lembrando aí que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal, também lembrando que já tem vídeo sobre esse filme aqui no canal, e também lembrando que tem meu canal de games fixado. Os comentários, corre lá, escreve lá também. Então, sem mais enrolações, partiu para o vídeo. O título original Charlie St. Claude, ou no Brasil A Morte e Vida de Charlie, em Portugal Sempre que Te Vejo, é um filme de romance e fantasia feito com base no romance 2004 de Ben Sherwood, The Death and Life of Charlie St. Claude, que me é dirigido por Bruno Ristista e instalado por Zac Efron, e a história é basada na ilha. Charlie St. Claude, que fez uma promessa a sua irmã em um assento de carro, sempre atrás da garota que ele ama. O filme tem um orçamento aí de 40 milhões de dólares, que nem sobretudo eu não entendo, mas me deu mais a cor que ele tem, de uma boa grana, que é uma função ótima. O filme foi lançado nessa semana, em 18 de outubro, e na França em 19 de outubro, e na França em 19 de outubro, e na França em 19 de outubro, e em 18 de outubro, e na França que Deus te veja que te veja que te veja no Brasil, e em 18 de outubro, ou seja, quase um ano depois. No elenco aí, o Zac Efron fez o papel de Charlie, Charles Percival St. Claude, Charlie Tarran como Sam, Samuel St. Claude, Kim Bessinger como Claire St. Claude, Ray Liotta como Florio Ferrente, Amanda Creel como Tess Carroll, David Franco como Sonny, Augusto Spreel como Alistar, Willey, um dia de verso, de outra jeito eu não consegui arcar a ele, então é só uma imagem que eu vou usar o fone, então, boa boa pessoa. E aí, se não tiver em volta, vocês têm volta. Chegamos aí a final de mais um vídeo, lembrando aí que se você tiver gostado deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado a todos aí que nos acompanharam nesse ano de 2021, espero aí que vocês continuem com nós em 2022. Bom final de ano a todos, boas festas também né, claro. E sem mais enrolações, eu espero vocês aí no próximo vídeo, se Deus quiser.